Olá, tudo bem? Meu nome é Kenny, sou o dono e fundador do canal Dicas de Informática Shopping. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma função nova que entrou aqui no Microsoft Edge, da Microsoft, que é a sessão jogos. Eu vou mostrar pra você logo depois da nossa vinheta. Então, solta a vinheta! Voltei aqui, galera. Pra você acessar a sessão jogos, você vai ver que abriu o seu navegador Microsoft Edge, ok? E aí, você vai vir aqui nesses três pontinhos que tem aqui em cima, configurações. E aí você vem aqui e desce aqui até jogos. Vai procurar aí a opção jogos do seu navegador, tá? Você vai procurar a opção jogos, essa aqui, vai dar um clique, ela vai abrir aqui do lado pra você e todos esses jogos aqui estão disponibilizados aí pra você poder estar jogando no seu navegador. Isso mesmo, você precisa instalar no seu computador aí, tá? Já dá pra você fazer aí. Eu vou pegar aqui um joguinho. Deixa eu pegar aqui o... Vou pegar aqui um joguinho aqui pra gente distrair um pouquinho. Vou pegar esse aqui, ó. Você vai clicar nele aqui, tá? Ele vai te abrir essa janelinha aqui, ó, do lado, tá? Aí você vai dar um play, espécie de um play, vai esperar um pouquinho. Ele vai começar a carregar os jogos pra você, tá? Deixa eu fechar aqui o xizinho aqui do lado. Eu vou melhorar aqui a tela pra você. Você pode ver, tá? Que você tem aqui algumas informações que ele te dá, tá? Algumas explicações sobre os jogos, alguma coisa do tipo, tá? Então, você pode ver aí... Vamos supor, eu peguei cartas. Então, eu vou escolher aqui o joguinho de cartas. E aqui ele vai pôr aqui, vai te dar algumas dicas aí do que você precisa estar fazendo, tá? Aí você vai simplesmente aqui, ó. Tá? Clicar aqui. E pronto. Aqui você já tem aí o seu jogo pra você estar se distraindo aí no seu dia a dia, tá? Você consegue aí fazer... Jogar aqui pra você brincar um pouquinho, né? É, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu lembro ainda como que jogo esse jogo aqui. Faz tempo que eu não jogo. Vamos lá. Vou pegar aqui. Se eu não me engano, acho que é isso. Se não for isso, eu faço ao contrário depois. É ao contrário mesmo. Então, eu venho aqui. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho um par aqui pra poder jogar. Você vai jogando conforme os pares, tá? Então, aqui, provavelmente... Deixa eu ver se tem algum parzinho aqui pra gente jogar. Não, não tem. Tá? Então, o que eu faço? Eu clico aqui. E aqui eu vejo se eu tenho algum par, alguma coisa que eu possa estar jogando aqui pra colocar junto com o meu jogo. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Três... Deixa eu ver. O dois aqui é de balãozinho. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se o... O dois é de... Corac... De balãozinho. Deixa eu ver. O dois aqui é de coração... O três... Dois aqui é de coração. Deixa eu ver. O cinco é de balãozinho. Deixa eu só ver aqui 5, deixa eu ver aqui Pause Mas aqui é conforme você vai Jogando, tá galera? Aqui você vai escolhendo aqui A carta que você quer Você pode ir mudando aqui também Se você achar que Não tá achando a carta que você quer Então você vai mudando aí E a hora que você achar a carta Que você acha que é a correta Basta você aí Simplesmente ir aqui E colocar o Seu jogo, tá? Então você pode fazer isso aqui Vamos ver Se eu acho alguma coisa Ele fecha de novo Tá? Então você pode Ver aqui e escolher aqui A sua carta Eu tenho a carta de pausa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa de pausa aqui Que dá pra Um mais de pausa Deixa eu ver Ó, 8 de balãozinho Deixa eu ver se eu consigo Um 7 de Um 7 de balãozinho Vamos ver aqui 6 Aqui ó O 6 tá aqui O 6 é de balãozinho Ó E o 6 aqui Deixa eu ver se o 6 vai aqui Acho que é o contrário, né? É o contrário De coração Deixa eu ver aqui Aqui é só pra vocês Se distrair mesmo Tá, galera? Então É muito simples Vamos lá Vamos lá Repetindo aqui Pra vocês entenderem Tá? Você vai Deixa eu fechar aqui Você vai entrar aqui Novamente Ó Nos 3 pontinhos E vai vir aqui Em jogos Ó Vai procurar aqui A opção jogos Tá? Então você vai procurar aí A opção jogos Pra você poder Se distrair Pra você poder Brincar Tá? A opção jogos Ele vai abrir aqui Pra você O catálogo De jogos dele Que ele tem Pra você Poder aí Se distrair Tá? É Aqui você pode Também Você pode ver Que a maioria É jogos de coisas De cartas Mas se você quiser Outro tipo de jogo Você espera um pouquinho Ele carrega Tá? Clica aqui Igual eu mostrei Tá? Vamos esperar um pouquinho Ele vai carregar novamente Tá? Ele carregando Aqui pra você Você vai poder Brincar aí Com seus jogos Pra você poder Distrair aí No seu Passatempo Às vezes você Vamos ver aqui Tem alguns O que não dá Pra nós Fazer aqui Como é que funciona Esse joguinho aqui Faz tempo Que eu não jogo Esses joguinhos Aqui Então Por isso que eu não Eu não sou muito bom Nisso aqui Galera Mas é só pra Pra mostrar pra vocês Que tem uma ferramenta Legal agora No próprio Microsoft Edge Dá pra você Ficar aí Brincando Jogando Distraindo Né Pra você Ver aí Ah Ah Entendi Tá? Você tem que fazer Tipo a sequência Ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Esse aqui não Deixa eu ver Esse aqui Ó lá Fechei Ó lá Olha Matei Acho que 3 De uma vez só Vem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você vai subindo Você vai subindo De nível Ó Deixa eu ver Aqui Aí você vai Subindo de nível Nos seus joguinhos Aqui E você tem que fazer Tipo uma Combinação Né Vamos ver Se vai Se vai dar certo A combinação Aqui agora Vamos ver Se vai dar A combinação Aqui Vamos ver Aqui E aí você pode Ir brincando Aqui Tá galera Com outros jogos Que tem aqui Do lado Também Ó Você pode mudar De jogos Pra jogos Tá? Então galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Eu peço Pra você Deixar seu like Deixar aqui Pra mim O seu comentário E me seguir Nas redes sociais Tá bom? O link Aí das redes sociais E o link Dessa Configuração Apesar de você Às vezes Se você não Encontrar No Microsoft Edge Aí Né Que às vezes O seu Microsoft Edge Está desatualizado Basta você atualizar Mas se você Não encontrar Eu vou deixar O link Dessa Desse joguinho Aqui pra você Aí na descrição Tá bom? Então galera O meu muito obrigado A todos vocês Fiquem todos com Deus Nós nos encontramos Na próxima Segunda-feira A partir das 20 horas Fiquem todos com Deus E tchau tchau Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.